E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo, tudo tranquilo, tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez, você está se inscrevendo em nosso canal, está fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI. Lembrando que todo dia 8 horas da manhã e também 8 horas da noite tem vídeo novo dentro do canal Oficina GTI, então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI. Não se esqueça também pessoal, de estar ativando o sininho de notificação, basta estar clicando nele assim, em notificações pois só assim quando eu estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela, recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo, espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores. Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha a crescer e assim a gente possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI, certo pessoal? E hoje graças a Deus também pessoal, estamos iniciando mais uma semana que seja uma semana abençoada, repleta de realização e se nós chegamos até aqui, certamente o Senhor tem um propósito na sua vida assim como na minha também. Então onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja que o Senhor sempre esteja junto conosco, nos guardando, nos protegendo, nos dando caminho nos dando a direção, nos fortalecendo em todas as nossas fraquezas nos fortalecendo cada dia mais na fé e nos fortalecendo em todas as nossas provações que Ele capacite a cada um de nós para seguir o caminho que Ele tem determinado a cada um de nós Amém? Glórias a Deus! Aleluia! Tenham todos aí uma abençoada início de semana que seja uma semana repleta de realização Amém? Glórias a Deus! Aleluia! Pessoal, hoje eu vou estar abrindo a semana novamente com mais uma passagem bíblica e convido vocês também a estar buscando a palavra do Senhor através da Bíblia A Bíblia vem nos dando algumas revelações e nos dando um entendimento, discernimento e nos capacitando pois toda vez que a gente busca a palavra do Senhor a gente compreende um pouco melhor as coisas pois o Senhor capacita cada um de nós E hoje eu vou estar lendo aí, pessoal Romanos, que é o sexto livro do Novo Testamento Capítulo 1, versículo 8 Romanos, capítulo 1, versículo 8 Preste atenção que diz essa passagem aí, ó Primeiramente dou graças a meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé Amém? Glórias a Deus! Aleluia! Então, pessoal, não perca a fé, não perca a esperança bote pressão, busque o Senhor em primeiro lugar entregue seus caminhos, Senhor e não froste porque certamente o Senhor proverá na vida de cada um de nós Amém? Glórias a Deus! Aleluia! Pessoal, essa semana eu vou fazer aí, basicamente com exceção de hoje a semana toda dedicada aos vídeos aí a os inscritos principalmente aos que estão comentando vamos ver se eu consigo fazer uma semana toda aí sobre comentários de vocês, certo? Hoje, especialmente, eu não vou fazer por outra circunstância a gente tem um entendimento e um discernimento e hoje vai ser um vídeo de Minimotinho vamos estar testando a Minimoto 49 cilindradas dois tempos pra quem quiser ver vídeo aí da construção também da Minimotinho que está ali, ó deixa eu mostrar pra vocês está ali, ó certo? também temos outros vídeos aí de mecânica elétrica e adaptações aí certo? então segue a gente aí nas redes sociais Oficina GTI rode aí dentro da plataforma do YouTube que vocês vão encontrar diversos vídeos e essa motinha que nós vamos testar hoje eu desmontei ela parcialmente para fazer uma revisão revisei e fiz vídeo junto com vocês mostrando o passo a passo e agora eu vou levar vocês lá na rua pra vocês verem eu dando uma voltinha nela com todo esse toicinho em cima da motoca lembrando que eu tenho 1,83m e 98kg hoje se eu já não derreti mais uns quilos pois aqui no sul, pessoal está quente de verdade, certo? vamos lá ver a motoca segura tá pessoal? estamos aqui na rua diante da Minimoto 49 cilindradas pessoal, essa motinha tem diversos vídeos dela aí no canal onde eu fiz a revisão acho que tem uns 2 vídeos dela antes desse é só vocês rodarem dentro da plataforma que vocês vão ver essa motinha eu até vou fazer um 360 pra vocês aí primeiro olha aí pra vocês verem como é que é a motoca essa motoca lá tem 3 quebradinhas, pessoal no biquinho do paralama no cantinho da carenagem traseira lado direito e no cantinho dianteiro também cantinho do paralama esquerdo, melhor dizendo e cantinho do paralama da carenagem no lado direito dianteira certo? tá matinho, pessoal ela está bem boa de motor revisadinha prontinha pronta pra fazer a alegria de alguma criança aí e ela está totalmente fria hoje aqui no sul tá fazendo na casa aí de 38, 39 graus a sombra se a gente for observar o motor lá vamos medir a temperatura observe vai aparecer um pontinho vermelho lá lá em cima no motor tá dando 38 graus acho que dá pra mostrar pra vocês deixa eu ver se consigo aí ó 38 graus no escapamento deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês vamos achar onde é que está o escapamento peraí, peraí, peraí peraí que eu não estou achando vamos no escapamento aqui no escapamento 39 graus 38 graus mais especificamente é que ele está dando uma bugada ah, ele está com a bateria fraca pessoal ó de novo ó 38 graus no escapamento então ela está completamente fria ou seja a temperatura basicamente ambiente vamos dar a partida nela pra vocês verem vou puxar o afogador e vou puxar a cordinha quantas puxadas de corda vocês acham que ela vai ligar funcionando cem por cento certo vou ligar a motinho e vou dar a partida agora já não preciso mais usar afogador desligo 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 mais uma vez então a motoca está funcionando cem por cento pessoal agora eu vou mostrar ela andando pra vocês verem o funcionamento da motinho vou posicionar vocês num outro ângulo aí segura aí então vamos dar a voltinha pra vocês verem a mini moto aí certo vamos ver como é que ela vai arrancar aqui pessoal a lombinha ali emparelha e lá faz uma lombinha também subindo e depois emparelha novamente certo e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Certo? Partida CIDADE NO BRASIL 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 A EMBREAGE Qual a embreagem que a gente está aplicando aí? Se a gente está aplicando uma embreagem boa ou ruim, que nem o pessoal diz De duas, de três, de cinco, de uma mola e quantas molas é? Segue a gente aí E deixe o seu comentário para fortalecer o canal Assim a gente consegue fazer mais alguns vídeos aí para vocês Mostrando o passo a passo de cada Minimoto Não existe Minimoto ruim Não existe embreagem ruim Existe falta de conhecimento E diante disso acaba refletindo aí no equipamento, certo? Então esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Quem gostou deixa o like para nós Tenham todos uma boa noite Que Deus abençoe a todos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo e fui!